Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Vingadores Ultimato e aqui no Budog Nerd vão fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Aí o filme já começa mostrando as consequências do que rolou logo depois daquele final horrendo do Guerra Infinita. Bom, se o Guerra Infinita acabou com aquele choque e todo mundo meio sem ar, assim, saindo do cinema, esse começou pesado, né? A gente sentiu, assim, toda a consequência do que aconteceu no primeiro filme pra cada herói. Então, realmente, mexeu com o coração da gente. E mesmo a gente falando de heróis aqui, o filme, nesse primeiro ato, principalmente, né? Busca mostrar exatamente o lado humano de cada um deles, né? Como que aquilo que o Thanos fez no final do Guerra Infinita afetou cada um deles e o que cada um teve que fazer pra tocar adiante, né? Sim, porque cada um teve que tocar adiante à sua maneira, né? Mas teve que tocar adiante. Então, realmente, esse primeiro ato ficou bem pesado e bem emotivo. Mas, por outro lado, esse primeiro ato também tem momentos chocantes ali. Tem uma cena do primeiro ato que eu acho que ninguém esperava no cinema. Todo mundo ficou assim... E o segundo ato nos prende logo. Até porque o mundo inteiro ficou um ano especulando o que os Vingadores iam fazer a partir dali, né? Sim, o segundo ato é justamente sobre isso. Ele mostra isso. E eu achei sensacional como o roteiro foi construído aqui, né? Sim, e por um lado, a gente vê que essa história faz muito sentido como um todo mesmo. É, as soluções aqui servem como uma homenagem a quem curtiu essa década inteira de filmes do universo cinematográfico da Marvel. E a gente se emociona relembrando tudo aquilo que a gente viveu com os heróis ao longo desses filmes, né? E a gente precisa falar sobre o último ato, mas claro que sem spoilers. Mas uma coisa a gente já comenta, né? Que é algo que todo mundo tava esperando. Esse filme tem um encerramento sensacional. Na sala de cinema que a gente tava, as pessoas batiam palmas loucamente. Eu juro pra vocês, pelo menos umas cinco vezes tiveram momentos em que as pessoas batiam palmas, assim, com muita vontade. E realmente saiu todo mundo muito emocionado. É, pra quem curte quadrinhos, ver tudo aquilo ali acontecendo na tela é algo inacreditável, né? E se o Guerra Infinita já tinha surpreendido todo mundo, pegou todo mundo despreparado, o Ultimato serve, assim, pra coroar essa saga e nos dar um encerramento digno que realmente tava todo mundo esperando, né? De atuações, a gente tem aqui pessoas incríveis. A gente tem atores incríveis, famosíssimos e que a gente já conhece bem de todos os filmes anteriores da Marvel. É, a gente tem muita noção, a gente consegue enxergar isso no filme, que eles todos tão se doando demais. E dá aquela sensação que eles têm uma clara noção do momento mágico que eles tão vivendo na carreira e de vivenciar aqueles personagens que já são clássicos, né? E expressam muito bem isso no filme. É, e de direção também, os irmãos Russell estão fazendo um trabalho excelente. Fizeram aqui um trabalho excelente, ainda mais se a gente considerar a dimensão desse filme. Lembrando que ainda tem a dificuldade de dividir a tela entre os vários heróis. Então, realmente, esse é um grande desafio. É, claro que em alguns momentos a gente pode ter um problema de algumas piadas que parecem um pouco deslocadas. Tem algumas piadas, por exemplo, ali envolvendo o Thor, que não funcionam tanto. Mas, mesmo assim, o filme tá muito engraçado e muito emocionante também. E o resultado final é um incrível filme com um fechamento incrível pra Saga do Infinito. E que realmente, assim, ó, vai ficar na nossa memória. E, assim, a gente realmente transborda sentimento naquele último ato. Bom, pra quem curte quadrinhos e realmente tava esperando muito esse filme, a gente realmente recomenda Vingadores Ultimato, né? E a nossa nota final pra esse filme, então, é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às 7 e meia da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho